Foda! É aquilo que estão. Olha, faz... É pra... É pra Esques? É pra Cabeste Focolato. Pra SBE. Pra SBE. Pra Focolato da Economia. É ali ao pé da Mesquita. É um percurso muito longo. Faz uma volta. Estão com pressa? Faz-me um fervor. Vocês já estavam dizendo mal de nós. Não, já era. Vai, então vou cantar a música do estival. Boa, boa, boa. Sim, ok. Obrigada. Vou fazer uma coisa, vais poupar aí a mala. Está bem, está bem. Obrigada. Ai, está tão fixa. Desculpa, preciso desculpa. Dei... Não, não, ao contrário. Desculpa lá. Desculpa. Não estávamos a esperar todos juntos. Já pelei com uma escapacidade. Tem que ser feito-me até à frente. Já fui. Agora é sempre que se faz. Quero que eu vestir foto? Quero. Eu também não te lhe aguentar. Também não te lhe aguentar. Vamos começar. Não sei para cantarem comigo o refrão. Está bem, ok. Canto antes. Estou lá. Mais um ou menos? Tu pensa bem. Tu dá bastante. Duas grades? Ah! Eu estou lá. Eu não sua razão voando, mas ivão não é outra cor. com tudo o quesinhe esse aluno aí. E daí? Pois não. Não pretendo ouvir nem a melhor patocada E não virei brincar alegre a criançada Recuso a iguaria conversa animada Até a poesia hoje está dispensada Nem vai água salgada Nem há princesa placada Não há nenhuma necessidade Hoje para sorrir eu não preciso de nada Nem vai água salgada Nem há princesa placada Não há nenhuma necessidade 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 Uma qualquer Uma que tu gostes Gostei tanto da primeira que pode ser uma qualquer Ok Ok Então se calhar vou tocar... Ai meu Deus, a minha mulher vai se passar Ela era muito especial Já não vais dar duas estrelas no... Não, não Nós tínhamos duas estrelas para o outro aviso Eu vou dar duas estrelas Estou a imaginar Vai se passar Não há nenhuma necessidade Agora vou tocar uma vez que... Eu não sei o que é Afonso Não sei o que é Afonso Meio, maduro meio, quem te pintou E quem te quebrou em canto nunca te amou Arraiava o sol, o janeçô Sempre depois da cesta chamando as flores Era o dia de festa, mãe, eu me amava Era o dia de cantar E uma fã não andava longe agora Maio com meu amigo quem dera já Sempre no mês do trigo se cantará Que eu parto a folha do mar Que a voz não te esmureça, vamos cantar Esquecem esta? Já tinha ouvido esta? Já tinha ouvido esta? Já é assim, esquece Valeu, valeu Valeu, valeu Eu estava a ser inicial Que vocês pudessem cantar comigo Uma música qualquer do festival Eu ainda por cima estou conseguindo Eu nem sei as músicas de lá Só o de algumas Por acaso a canhão Acho que é relativamente fácil A portuguesa? A portuguesa? Jardim? Ah sim, eu sei Eu Eu Espera aí Espera aí Podem fazer uns dedos que é tipo lixo As autóvias Onde é que querem ficar? Agora é que querem ir por sítio Agora é que querem ir por sítio De repente ficamos sem pressa Gente paga teu gênio Gente paga teu gênio Olá Tchau 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 Eu escrevi Você Eu espero que você se photos Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal